Maceió, 8 da manhã, 35 minutos, grande abraço pra você telespectador, estamos começando mais um TV Mar News, hoje terça-feira dia 31 de dezembro de 2019, é o último dia do ano, estamos aqui firmes e fortes para trazer a notícia ao vivo pra você, atualizada, os preparativos para a virada do ano e outros assuntos você vai saber daqui pra frente com a programação variada e genuinamente alagoana da sua TV Mar Canal 25, o conteúdo do jornalismo das últimas 24 horas que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, e eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado nesta próxima hora, comandando, trazendo todas as notícias, tá certo? Estamos ao vivo pelo portal GazetaWeb.com, e por lá você acompanha a programação da TV Mar Canal 25, com tudo em alta definição, os mecanismos de contato com a nossa produção, as ferramentas pelo WhatsApp, através desse aplicativo de mensagens instantâneas, pra que você possa trazer a sua denúncia, e pelo 3377 9097. Acompanhe também as nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, no Instagram e no YouTube, os melhores momentos desta edição do TV Mar News, você vai saber tudo também aqui na nossa programação, beleza? Lembrando sempre que você tem esses mecanismos de contato com a nossa equipe, e todo o trabalho feito, variado, em uma programação local, e de segunda a sexta-feira, apresentado ao vivo esse programa, para trazer as notícias de 8h30 até as 9h30 da manhã. Lembrando sempre, hein? O TV Mar News tem o apoio, o prestígio de AP Vida, saúde e odontologia, atendimento no Norte e Nordeste, você já sabe, incentiva a prática de esportes, mais de 40 anos de tradição, aqui você conhece, aqui você confia, aqui você já sabe. Não esqueça, hein? AP Vida, na bandeira do TV Mar News. Abrindo o programa de hoje, temos a Gazeta Digital, vamos trazer aqui rapidamente, abrindo o programa de hoje, com as informações da Gazeta Digital, antes de trazermos as matérias, exatamente, nós temos a Gazeta Digital, para poder todos os dias levar para o nosso assinante, para o nosso telespectador, uma ideia do que está sendo colocado em evidência, principalmente como destaque, em um conteúdo atualizado, um conteúdo dinâmico e sempre em cima do lance. Escândalos e silêncio, o governo Renan Filho marca 2019, essas matérias nós, inclusive, já alertávamos ontem, com operações da Polícia Federal, que atingiram em cheio a administração do governo Renan Filho, aqui em Alagoas. Outros detalhes também da Gazeta Digital, você como assinante já sabe, conhece, confia e já sabe também que essa credibilidade está sempre presente. O Marcelo recebe 2020 com música e show de luzes e cores, tem uma ampla matéria falando da virada do ano, tem também o Réveillon do Pinto, que já vai ser feito hoje, também, do lançamento, exatamente, do Frevo e do Carnaval, de forma antecipada, do Pinto da Madrugada, um dos mais tradicionais do Nordeste, e muitos assuntos você encontra na Gazeta de Alagoas. Está certo? Eu quero abrir o programa de hoje, vamos começar aqui o programa de hoje, trazendo uma notícia que não me agrada em nada, uma matéria exclusiva da TV Mar Canal 25, feita pelo repórter Arnaldo Ferreira, com a edição da Paula Daniele e também com toda a equipe técnica e de jornalismo envolvida, que mostra a realidade das obras, amorosidade para a entrega de obras na cidade de Murici, que também tem como berço político o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros. Vamos acompanhar agora essa matéria, feita pelo Arnaldo Ferreira, que mostra a realidade vivida pelo pessoal da Zona, da Mata, aqui de Alagoas. Vamos acompanhar. Aos pés da escultura de Jesus, na Colina Sagrada, se vê ao longe a pequena Murici, que abriga 26 mil habitantes e é cortada pelo rio Mundau. Cravada entre as montanhas da Zona da Mata, o reduto da família Calheiros tem tudo para ser um paraíso. Mas os problemas começam exatamente aqui. A obra de acesso à Colina Sagrada já consumiu um milhão de reais. O Ministério do Desenvolvimento Regional mandou mais 700 mil reais para a construção da praça. A obra se arrasta lentamente e não tem data de término. O Distrito Industrial é um cemitério de obras públicas inacabadas ou abandonadas. Uma delas fica na zona rural. O matadouro público municipal está quase pronto. Tem capacidade para bater 50 bovinos, suínos e ovinos por dia. Há mais de um ano está desse jeito. Esta placa confirma que esta obra foi feita com dinheiro público. Custou mais de um milhão de reais. Dinheiro que saiu do Ministério da Agricultura e da Prefeitura de Murici. Agora vamos ver se a aparência de abandono se confirma por dentro. Vamos lá. O acesso é fácil. Pelos corredores, equipamentos novos. A sala frigorífica, que é o compartimento mais caro e complexo, está pronta. Nas outras alas, mais equipamentos. Alguns amontoados. Tudo abandonado. Dois empregados da Prefeitura tentam limpar a área externa. Um deles conversa com a nossa equipe sem saber que estava sendo gravado. Está a gente não funcionar. Já sabe quando vai funcionar? Não, não. Não, não tem ideia, não. Não. Vocês estão fazendo o que? Limpeza? É limpeza. Ele está pronto, praticamente pronto, né? É, falta só os cabalos, né? É. Então, reajuste aí, pode. Enquanto o matadouro municipal permanece abandonado, os abates ocorrem de forma clandestina em lugares como este. Os restos dos animais abatidos e o sangue são jogados no leito do rio Mundau. Quem mora por aqui, confirma. Quem mora perto da comunidade Cajueiro tem medo de falar a respeito do assunto, mas não nega que tem outros matadouros clandestinos aqui perto. Ah, tem outro abatedouro também? Ah, lá em cima, na Tamarim. Na Tamarim, né? Tem outro abatedouro lá, né? Este trabalhador rural confirma o que acontece neste local. Não, não. Não tem não, né? Não, não. Tem muitos boicinhos aqui. Como é o nome do senhor? Cícero. Cícero, né? Cícero da Silva? É. Muito obrigado. O senhor abate também, não? Não, não. Não abate nenhum. Em outros pontos da cidade, mais prédios públicos abandonados, obras inacabadas. Aqui seria o clube municipal. Neste ponto, ficam as bancas da Feira Livre de Murici. Nelas são comercializadas verduras e carnes dos matadouros clandestinos. Nenhuma tem manutenção higiênica. A feira acontece no meio da rua e às sextas-feiras. A população não entende por que o mercado público inaugurado há oito meses pelo prefeito Olavinho Calheiros e o primo, governador Renan Calheiros Filho, permanece assim. Situação semelhante à do matadouro acontece na entrada da cidade. Aqui foi construído um imenso mercado público com diversos compartimentos. Pelo visto, a obra está pronta há muito tempo. Agora vamos ver se está funcionando. O maior problema social da cidade é a falta de trabalho. São mais de 6 mil desempregados. A prefeitura também não realiza concurso público há mais de 20 anos. Este vereador quer que o Ministério Público e a Câmara Municipal investiguem o desperdício dos investimentos. Murici hoje é um paraíso de obras inacabadas. Murici hoje temos várias creches que estão inacabadas. Temos o núcleo industrial, que é para ter muitas indústrias e sem indústria. Temos o clube municipal, temos o Cristo aqui também, que foi muito dinheiro jogado pelos ralos, que investiram muitos milhões e milhões e até agora nada de se resolver. Temos o Matadouro, que também foi investido muitos milhões, um milhão e tanto e até agora nada de se resolver. E Murici não é o que transparece. O governo tenta mostrar a Murici, que era para ser uma cidade modelo do nosso estado, e não é. A falta de emprego aqui impera. A falta de água. Nos últimos dias, a população foi surpreendida com este decreto do governador Renan Filho, que desapropria esta fábrica de refrigerantes abandonada. O terreno da antiga Cone foi doado ao deputado Olavo Calheiros, tio do governador e pai do atual prefeito. O deputado ganhou também água de graça, conseguiu empréstimos milionários em bancos públicos, além de outros incentivos. O negócio não evoluiu e foi vendido por 27 milhões de reais a Skin Cariol, que também desistiu de manter a fábrica de bebidas aqui. Agora, o governo retoma a área que era da prefeitura para doar a outra empresa. Alguns vereadores estranharam a transação. Nos causou estranheza, porque existe uma lei que, como o terreno é cedido àquela empresa para se fazer a construção, se ela fecha, ela tem que ser devolvida. O terreno tem que ser devolvido. É uma lei de comodato, como a gente chama aqui. Mas nos causou muita estranheza essa desapropriação. Não sei o que, com o intuito, vamos aguardar. A Câmara Municipal, o senhor vai pedir para investigar isso? Claro, claro. Nós já estamos à par disso. Quer dizer, vamos entrar no recesso agora, mas vamos pedir diretamente ao Ministério Público que se investigue isso aí. É estranho? Muito estranho. Como é que o senhor vê esse pedido de desapropriação? Eu vejo assim, me pegou espantoso, né? Porque deveria se voltar o terreno ao órgão público, no caso, à prefeitura. Esse terreno é municipal? Era municipal. Pelo que eu sei, era municipal. As despesas da desapropriação correrão por conta do Estado. É o que diz este decreto. Na área da saúde, mais problemas. Um dos mais graves são as obras de reforma do Hospital Geral Dagoberto Uxoa Lopes de Omena. Os casos de urgência e emergência são atendidos neste prédio improvisado. Pelo andar da carruagem, a reforma do hospital vai demorar. A promessa do governador é transformar esta unidade numa referência. Mas quando? O hospital aqui, o governador já veio aqui, já inaugurou, disse que ia ser o hospital regional aqui da Zona da Mata e não é o que mostra. Quem é o prefeito da cidade? O prefeito é o Olavo Neto. Ele é o que do governador? Ele é primo do governador. E a cidade está como? Está totalmente acabada, sem esperança de emprego, sem indústria, sem concurso público há quase 20 anos. E é isso que em Murici está desse jeito, abandonado. E vamos esperar que em 2020 essas obras sejam entregues à população, pelo menos se coloque a condição para a população de Murici a ter esses benefícios, já que existe investimento, verba pública sendo colocada também, e que tudo isso marca uma gestão e que não pode ser diferente na gestão do governador Renan Filho aqui pelo estado de Alagoas. Principalmente pelo laço, pelo envolvimento que ele tem com a cidade e que nós vamos continuar mostrando nesses próximos programas. Todas essas ações e torço muito que a gente venha com notícias positivas na entrega dessas obras na cidade de Murici. Olha, hoje, terça-feira, dia 31 de dezembro, vamos dar uma olhada então na movimentação do trânsito em vários trechos da capital alagoana. A movimentação tranquila no centro de Maceió, as lojas abrindo suas portas agora, neste exato momento, né? Passamos das oito e meia da manhã, então, ou seja, um dia que começa promete ser um dia muito curto para muita gente. Em vários pontos do centro, nós temos três câmeras aqui que mostram pontos do centro de Maceió. Essa daqui marca o início da Rua do Sol, né? A Igreja Catedral, né? Aqui a nossa Catedral Metropolitana, está também com o trânsito tranquilo, os veículos que sobem aqui para ir exatamente para a parte alta, para o farol. E isso traz na Avenida Aristeu de Andrade também, próximo ao estúdio da Gazeta, né? Na nossa emissora, a nossa organização Arnão de Mello, também tem aí um fluxo tranquilo na manhã desta terça-feira. Como também no finalzinho da Rua do Sol, ali no cruzamento com a Praça dos Martírios, o trânsito também é normal na manhã de hoje, né? Na manhã desta terça-feira, no último dia de 2019. Mas tem muita gente, né? Se dirigindo ao centro de Maceió, como dá para perceber aqui na faixa de pedestre. Pessoal aí querendo fazer suas compras para a chegada de um novo ano, né? Todo mundo aí correndo para tentar, pelo menos, atender aquilo que ainda não conseguiu fazer, presentear as pessoas que amam. Vamos dar uma olhada em outro ponto da cidade aqui, trazendo na Avenida Gustavo Paiva, né? Antes, inclusive, do Santuário de Virgem dos Pobres, né? Para quem vem de Jacarecica, Cruz das Almas, para Mangabeiras. Esse aí é um ponto também de muito congestionamento. E nesse exato momento, nesta terça-feira, o trânsito está fluindo normalmente. A mesma coisa acontece para os veículos que fazem o sentido oposto, que vai para os bairros de Cruz das Almas e Jacarecica. E aqui esse trecho, que para mim é um dos mais críticos de Maceió. Porém, um trecho de menor número de colisões. Essa é a realidade. Que é a Cleto Campelo, esse cruzamento aqui, próximo a dois supermercados que existe. Essa Cleto Campelo no Jacintinho também dá acesso à feirinha do Jacintinho. Mais tarde, claro, acredito que o fluxo de veículos será intenso com a proximidade da virada do ano. E isso acaba também provocando uma maior atenção nos condutores. Mas nesse exato momento, o trânsito é tranquilo. Um fato que chama atenção nesse cruzamento é que não existe semáforo. Aqui é a sensibilidade dos condutores. Cada um tem que se respeitar. Quando um não se respeita, acontece exatamente isso aqui. O veículo fica atravessado no meio da rua. Esse não permite a passagem. E quem está querendo seguir a Cleto Campelo com sentido a feirinha, fica aqui parado, esperando que o trânsito venha a fluir. Espero que esse condutor faça realmente todo o trajeto de uma maneira tranquila. Porque muitos fazem isso aqui. Pega para poder descer e seguir a Avenida Leste-Oeste. Então, tudo tranquilo no trânsito, pelo menos nessas câmeras que nós estamos mostrando aqui, na manhã desta terça-feira, no último dia de 2019. Vamos dar agora uma passada pelas ruas da capital Lagoana. Convoco o repórter Fernando Palmeira para trazer notícias ao lado do repórter cinematográfico Márcio Andrei, para trazer muitas informações a respeito do trânsito nesse último dia de 2019 e os preparativos para a chegada do novo ano. Fernando Palmeira, grande abraço para você. E antecipadamente, feliz ano novo para você, Fernando. Vai, 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 vai. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Fernando Palmeira chega com o material ao vivo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma organizada exatamente no material, para a gente trazer nessa sequência do TV Mar News mais informações. você pode mandar as suas mensagens para o nosso WhatsApp, para o 3377 9097. Dá certo? Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, vamos trazer a participação de Fernando Palmeira, muitas matérias, as informações direto, inclusive, para a virada do ano e outros assuntos ainda nesta edição do TV Mar News. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho